Um pet aqui no Adopt Me Muitas pessoas que fazem RP Ou até mesmo por diversão Sempre quis ser um pet no Adopt Me E até tinha como ser um pet Entre aspas né Porque tinha um bug de como ficar invisível Aqui no jogo Mas mesmo assim você não era literalmente um pet E ontem atualizou E agora você consegue sim Virar um pet aqui no Adopt Me Quer saber? Então fique até o final do vídeo Já vai deixando um like no vídeo Se inscrevendo no canal, ativando o vídeo, dando notificações Compartilhando o vídeo E já manda para aquele seu amigo Ou amiga que gosta de fazer RP Porque com certeza Essas pessoas vão amar Isso né, porque vai dar para fazer muito RP Quem gosta de ver historinha Quem gosta de ver serinha Aqui no Adopt Me Filme Vai bombar bastante a atualização Mas então gente, vamos ver a enrolação Bom, o segredo está aqui no catálogo Bom, eu tenho até uma skin pronta De um ganso Olha isso gente Virar um ganso Olha isso galera Tipo assim Virar um ganso gente Dá para ver tipo uma fazenda Aí colocar contas altas E o ganso andando lá Pode fazer historinha O ganso perdido Dá para fazer shorts Muito legal gente E Yuri, como é que tu conseguiu fazer esse ganso? Não tem como fazer apenas o ganso Tem como fazer outros pets também E vou mostrar tudinho aqui para vocês Tem o ganso aqui no jogo Então agora eu sou um ganso E tem um ganso aqui como pet aqui no jogo também E eu vou ensinar vocês como é que vocês podem se transformar Não só nesse pet Mas em milhares de pets Olha gente, tem esse ganso aqui E eu também sou um ganso Muito top né Muito da hora E bom, o segredo está no novo catálogo né Para quem não sabe Ontem o catálogo mudou A Lana fez um vídeo A Mata também fez um vídeo Vamos no vídeo dela São vídeos muito legais Onde ela mostra a televisão inteira E essa televisão traz um segredo De como virar pet aqui no Adopt Me E eu vou ensinar a vocês Como virar, onde que está isso Tá bom, deixa eu só reiniciar aqui para mim Ir para o meu corpo normal Para mim poder virar outros pets aqui no Adopt Me Bom, o segredo não está só em uma parte Por exemplo, você pode vir Deixa eu ver Na jaqueta Deixa eu ver Virar um pet Você tem que vir aqui nessa parte aqui de saias Aí você escolhe um pet Vocês vão ver que tem ganso Tem galinha Aí você tira Cabelo, chapéu Todos os acessórios E aí depois você volta aqui Nessa parte aqui E pesquisa por Skeleton Skeleton Acho que é assim Não é É Ske Skeleton Espera aí Isso Pesquisa por Skeleton Aí você já vai estar com esse corpo aqui E aí você também vem aqui em cabeça E pesquisa Ah não, pesquisa não Aí você vem aqui Nesse daqui que está tudo branco Só esse daqui que está tudo branco Nesse daqui que está tudo branco Você clica nele E aí você vira uma galinha É só você tirar Você clicar onde está em branco Na parte de cabeça E também você É Você colocar o corpo de esqueleto Mas isso só serve com os animais Que estão na parte de saias Né, ó Só com esses animais Tem outra galinha Que é galinha branca Tem outra galinha Tem cap Nossa, eu quero muito Me transformar em uma capivara Gente Muito legal A gente virou uma capivara Meu Deus Virou Uma capivara Com Uma capivara Gente A gente virou uma capivara Cap, 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 cap Capivara Aqui, vamos ver aqui Mas dá pra gente se transformar Capivara Um pet vinho bem PR Né, gente Bom, deixa eu ver aqui O urso O urso sem curso O urso Nossa, gente Isso daqui eu quero muito ver Eu não sei porque Mas tá bugado Não sei se é pra mim Mas eu tô que reiniciar Pra mostrar O meu O meu É personagem atualizado Deixa eu ver Gente, que Tá bugado Gente Que que é isso Que pet é esse Meu Deus do céu Tô amando Opa Meu Deus Panda Ah não Eu preciso me transformar em um panda Mas eu tenho que reiniciar Pra me ver Como é que eu fico de sapo Né, galera Ah, não de sapo não É disso daqui De pato, no caso Mano Que top Meu Deus do céu Tá, deixa eu vir aqui Em saia Eu quero muito ver Como é que eu vou ficar De panda, gente De panda, gente O Rick Panda Meu maninha, gente Rick Panda Vai se transformar em panda, galera Tem como se transformar em panda Já, já Vou E são esses pets que dá pra se transformar, né É, são esses Gente Dá pra se transformar em panda Mentira Ah, não Gente Um panda Meu Deus do céu Gente, muito legal isso Muito, muito, muito legal Muito Nossa, amei Adoptim Arrasou E também Tem como se transformar em pet Na parte de Na parte de Meu nome De Olha Esse moletom de Halloween Na parte de personagem Também, né Tem esse daqui Tem a vaca Vamos se transformar em uma vaca Eu vi o Lucas se transformando em uma vaca Eu fiquei Meu Deus do céu Como assim Vamos se transformar em uma vaca Deixa eu ver Outra espécie Dá pra se transformar É Acho que Nessa parte aqui Só a vaca Tem outros Com certeza Nessa parte aqui De personagem Tem muitos animais Mas lá pra baixo Eu achei um urso ali Um gato aqui Outro urso Enfim Agora eu quero Eu quero me transformar Numa vaca Pra terminar esse vídeo Da vaca E gente Hoje De noite Virei cinza Hoje de noite Tem Segundo episódio De De É O plano Que é a série que eu tô falando Junho com a Alane E alguns amigos Se por acaso A data mudar Vou estar avisando Na comunidade Mas aí tá tudo Certo pra ser hoje Tá muito legal Vai lá apoiar Esse novo projeto Mas bom gente Simplesmente É só você vir aqui Na parte de saias Escolher um animal Que você quer Pra fazer RP Ou pra se divertir Voar Aí depois você Vem aqui Em personagens Pesquisa por Skeleton Clica em Skeleton Depois vem aqui E clica em qualquer Cabeça branca E aí você vira Um animal Aqui na Adopt Me Ou você simplesmente Vem em personagem E também escolhe Um animal Mas então gente Esse é o vídeo Pra gostar do que eu deixei Se vocês terem Se vocês terem gostado Deixem muito like Um beijo No coração de vocês E tchau